Não mexe com essa menina que ela é envolvida e o couro come Só se liga na ideia que agora a mocinha irá te mandar Traz o verde pra mim que agora a loirinha vai bolar o couro Tô chegando no baile, essa calcada vão ter que aguentar Eu sou a Savinon e eu vou te falar Esse é o procedimento, olha pra aquela invejosa no baile e chama no duelo Batendo Não mexe com essa menina que ela é envolvida e o couro come Só se liga na ideia que agora a mocinha irá te mandar Traz o verde pra mim que agora a loirinha vai bolar o couro Só se liga na ideia que agora a mocinha irá te mandar Tchau